Sabe uma pergunta boa, se vai ficar pra gente chupar o tempo A gente não precisa contar uma coisa, tá voltando o tempo, voltando o tempo de tempo E se você não me pediu, tá voando outra pista, tá vindo Você precisa ter tempo, seu risco, seu risco E se você não me pediu, tá voando outra pista, tá voando outra pista, tá voando outra pista Só queria você, só pensava em você, passei hoje na estrada, me arrependeu E eu vou dizer, minha rede de noite, ela sabe outra vez, de não ter olhado uma última vez E eu vou dizer, minha rede de noite, ela sabe outra pista, tá voando outra pista, tá voando outra pista, né E eu vou dizer, minha rede de noite, ela sabe outra pista, tá voando outra pista, né Só vou nascer Sonhar com sonhos mais loucos como você E eu tô, vou dizer Vai! Pois é, bate mais Bate, bate, bate Você me sinta bem, eu sinto esse bem Você me sinta bem, eu sinto esse bem Mas eu me sinto esse bem Pois é, bate, bate, bate Você me sinta bem, eu sinto esse bem Mas só queria você, só me sinto esse bem Mas sempre me sinto a carne de Deus E eu tô, vou dizer Vai! E até bem de ti, não me sinto essa outra vez Eu vi Uma última vez Outra vez Até depois eu seja Só pra ver, só vou nascer E eu tô, vou dizer E até bem de ti, não me sinto essa outra vez Eu vi Uma última vez Ficará contada até depois eu seja Só pra ver, só vou nascer E eu tô, vou dizer E eu tô, vou dizer